A gente começa o Balan Geral repercutindo um caso que chocou a população de Cachoeira do Pajéu. Foi apreendido o adolescente suspeito de cometer o que a gente chama de ato infracional análogo comparado ao homicídio. Ele cometeu homicídio, mas não pode falar homicídio. Tem que falar ato infracional análogo ao crime de homicídio contra essa menina que aparece aí de 11 anos. Suzana Rocha Silva foi encontrada numa estrada vicinal. Deixa eu chamar o Fantônio Peço, porque notícia pior para começar o Balan Geral. Não tinha não, viu, Fantônio? Se é que eu posso dizer, bom dia para você. Nicomédias, apesar de tudo, bom dia. Vamos começar mais uma semana de trabalho. Isso é muito importante, mas toda segunda-feira a gente tem sempre essas notícias de crimes. Mas essa, Nicomédias, a gente tem que pedir licença a você que nos assiste todos os dias, as pessoas que nos assistem, as pessoas que não têm, às vezes, muita resistência a esse tipo de situação. Vamos aos detalhes. A polícia agiu rápido, a polícia militar agiu rápido, a polícia civil conseguiu apreender um adolescente de 16 anos que é suspeito de envolvimento no crime. É um ato infracional análogo ao homicídio dessa criança de 11 anos. Essa menina saiu de casa para poder ir até a igreja, onde deveria ter encontrado com a tia para participar de uma cerimônia religiosa e também das festividades que estavam em curso na praça central da cidade. Só que ela não chegou. Aí começou aquela história. Se saiu de casa, não chegou até a igreja, onde é que está? Começam as buscas. Aí a situação complica, a polícia acionada, começa a fazer as buscas, onde é que está, quem viu. Aí surge a primeira informação de que ela entrou num carro de cor escura em um determinado ponto da cidade. A polícia começa a procurar por esse veículo. E, mas, aí, tentaram fazer o contato com o telefone da menina. A menina primeiro não atendeu, depois deu aquele tradicional desligado e fora da área da cobertura. Mas, espera aí, mas essa menina tinha hábitos comuns e não saía de casa. E começam novamente as buscas. Aí a situação aperta mais ainda. A polícia se esforça mais ainda para localizar essa menina. Pois bem, Nicometes. O corpo dela foi encontrado horas depois, já ontem, ontem à tarde, foi encontrado o corpo. E aí, a primeira informação que chegou da família, o Giliard, o Sr. Giliard, que é o pai da menina de 11 anos, ele vive em outra casa, ele não vive com a menina e a mãe dela, eles são separados. Mas, ele passou as primeiras informações, vamos ver o que ele disse no momento mais crucial das buscas, em que o corpo já estava sendo encontrado e que as primeiras suspeitas apareceram. Ela sumiu, a partir das seis horas. A mãe falou, mandou ela ir para a igreja, ela estava indo para a igreja, para encontrar com a tia. Ainda nesse intervalo, ela chegou, ela passou para outro caminho. E aí, a pessoa pegou ela de carro, abusou dela a noite toda e depois matou a menina. A respeito de suspeitos, ninguém viu ela passar acompanhada do carro? Não, tem uns suspeitos, né, que foi abordado aqui, mas nada concreto. Ninguém sabe se foi realmente eles. O que passa, tem que ver a perícia. Pelo Instagram dela, que ela tinha, ela marcou esse encontro com essa pessoa. Pelo Instagram, é através do Instagram que nós conseguimos achar ela. Quem foi que matou realmente ela? E essa pessoa, vocês já verificaram esse Instagram? Vocês que são da família? Ela não tinha a senha do Instagram dela. Não tinha como ter acesso. Ela tinha um Instagram escondido da família, entendeu? Eu tinha um aplicativo que rastreava um celular dela. Tudo que ela baixava era o meu telefone. Porém, a pessoa comprou outro telefone, induziu ela e deu pra ela. Ela usava um telefone escondido das famílias, que foi esse telefone que essa pessoa marcou com ela o encontro. E esse telefone foi apreendido? Não encontrado nenhum dos dois telefones. Nenhum meu, que eu dei pra ela e nem o que ela estava usando escondido. Muito bem, Nicomedes. Então, aí, depois desse momento em que nós tivemos um contato com o pai, com o Giliard, que é o pai da Suzana, o extrato é o seguinte, um adolescente de 16 anos, ele marcou o encontro com a menina através da rede social, do Instagram. Esse Instagram não era de conhecimento da família, porque a menina tinha um celular rastreado, mas o cidadão, o infrator, ele deu um celular para que pudesse se comunicar com a menina e aí a atraiu para essa armadilha, para essa emboscada, uma situação em que ele disse à polícia, ao ser apreendido, que ele levou a menina para esse local, aproximadamente 3 quilômetros da casa dela. Lá, segundo ele, a polícia mantiveram relação sexual consensual, sem uso de preservativo, porém, a vítima tinha sinais de violência pelo corpo, possivelmente asfixia por esganadura a possível forma como ela foi morta, abandonada, e aí o cidadão fugiu. O carro foi localizado já no lavador, sendo preparado para ser vendido, e aí a polícia chegou até esse suspeito através de conversa aqui, conversa ali, foi na casa desse suspeito, achou o celular, que já tinha sido reconfigurado, formatado, mas a polícia consegue resgatar essa configuração original e tinha conversas desse cidadão com a menina em um outro aparelho, então não há dúvidas de que, em princípio, esse cidadão tem, esse adolescente de 16 anos, tem alguma coisa a ver com esse ato infracional análogo a crime de homicídio. Agora, Nicómedes, com 16 anos, o cidadão pratica uma situação dessa e aí destrói, destruiu a vida da menina, da família e causou uma situação constrangedora, uma situação que impactou toda a população de Cachoeira do Pajéu, Nicómedes. É, Antônio, se pudesse mostrar para o pessoal de casa, né, assim a gente até sai aqui do cenário para tomar água, para respirar, porque... Ah... É angustiante, é angustiante ouvir isso, é deprimente ouvir isso. Na plena segunda-feira, começar o noticiário da semana, né, com... Ah, é... É de aborrecer, a gente ouve o pai, né, da criança falando, né... A gente já lamenta esse episódio em si, aí o que nos resta aqui, Fantônio, é pegar o episódio, já que o menor que comete o homicídio não responde por homicídio na forma integral, responde por comparado, né, para você ver a aberração que é esse ato infracional, é como se ele... Parece que ele matou. É... É essa a ideia do ato infracional. É a proteção exacerbada à criança e ao adolescente, que tem colocado muitos deles nessa condição aí de serem autores, porque sabem também que a reprimenda máxima que vão tomar ali, que vão sofrer, não podem ser presos, são apreendidos. A reprimenda máxima ali vai ser três anos. É, não é nem pena, né... Ele é internado, não é num presídio... Ah, mas você é a favor então que o adolescente tem que ficar preso? Eu sou a favor a nada, eu sou a favor é que a vida humana prevaleça nesses casos. Aí, não bastasse toda essa tragédia, a gente ainda tem que aproveitar para lembrar algumas coisas, né, que o pai coloca aí, né, que a filhinha, infelizmente, ele testemunhando aí, que ela tinha a rede social sem a permissão da família, né, e a pessoa tem a mente tão má que persuadiu a criança, 11 anos, 11 anos, criança, criança, persuadiu uma pessoa que tem 11 anos de idade, ela não tem o intelecto pronto, preparado para dizer um não em algumas situações. Daí porque as redes sociais exigem então que seja de maior de idade. A gente vê que muita gente muda até a data de nascimento lá para fazer o perfil. Nesse caso, o cidadão em questão aí, dê um aparelho para essa criança, a Susaninha, para ela poder interagir com ele. Quer dizer, então interagir às escondidas, muito provavelmente nas madrugadas, enquanto os pais estão dormindo, porque o filho tranca a porta do quarto, a gente não sabe o que ele está fazendo, a gente tem que acreditar que o filho vai tomar um bom caminho a partir daquele bom caminho que a gente tomou. Esse é o princípio da educação que rege lá a minha casa. Eu não fico vigiando minhas filhas, não tenho por que vigiar minhas filhas. Elas têm que ter a conduta, porque meu pai criou, me criou num cenário difícil. E ele não ficava me vigiando 24 horas, ele me orientou. Não faça isso, não vá por aqui, não vá por aí. E aí agora a gente vê a dor da família, que só resta usar essa palavra justiça, mas no final das contas a gente sabe que a justiça não vai ser feita, porque ela é feita parcialmente, quando o autor é um menor. Isso não traz a Susaninha de volta. A família fica com a lacuna, com o buraco, com sei lá, é como se fosse, tivesse sido arrombada a instituição da família, é como se tivesse quebrado o muro da casa, quebrada a parede da sala e a casa fica toda vulnerável. Agora, como é que esse pai vai conviver, sabendo do episódio desse, né? Todos os familiares, estou falando do pai aqui porque eu ouvi o áudio. Coloca o áudio de novo pra gente aí, Jairão. Ela sumiu, a partir das seis horas, a mãe mandou ela ir pra igreja, ela estava indo pra igreja, pra encontrar com a tia. Ainda nesse intervalo que ela chegou, ela passou por outro caminho, e aí a pessoa pegou ela de carro, aposou dela a noite toda, e depois matou a menina. A respeito de suspeitos, ninguém viu ela passar acompanhada do carro? Não, tem uns suspeitos, né, que foi abordado aqui, mas nada concreto, ninguém sabe se foi realmente eles, o que passa tem que ver a perícia. Pelo Instagram dela, que ela tinha, ela marcou esse encontro com essa pessoa, pelo Instagram, é através do Instagram que nós conseguimos achar ela, quem foi que matou realmente ela. E essa pessoa, vocês já verificaram esse Instagram, vocês que são da família? Ela não tinha a senha do Instagram dela, não tinha como ter acesso, ela tinha um Instagram escondido da família, entendeu? Eu tinha um aplicativo, que rastreava um celular dela, tudo que ela baixava era o meu telefone, porém, a pessoa comprou outro telefone, induziu ela, e deu pra ela, ela usava um telefone escondido das famílias, que foi esse telefone que essa pessoa marcou com ela o encontro. E esse telefone foi apreendido? Não encontrado nenhum dos dois telefones, nenhum meu, que eu dei pra ela, e nem o que ela estava usando escondido. Ainda tem esse detalhe, né, Fantoni? A pessoa foi abusada ainda. Ah, não, isso é... Nós vamos repercutir isso durante a semana aqui, Fantoni e Vitor, que vai acompanhar de perto aí, esse caso.